Tá bom, beleza, tá quase dando certo Eu só preciso colocar mais um pouquinho disso Tá, ligar essas turbinas aqui Beleza Ai, tomara que esteja dando certo Tomara que esteja dando certo Tá, vamos lá, chuteirinha Chuteira supersônica Será que vai dar certo? Tá, deixa eu pegar ela aqui Boa! Eu acho que funcionou, galera Eu acho que eu acabei de conseguir construir finalmente A primeira chuteira supersônica do PK-XD E ela já tá aqui no meu inventário Então, deixa eu vir aqui E colocar a chuteira supersônica Com turbinas Que vão fazer eu correr tão rápido Que ninguém vai conseguir me pegar nunca mais Olha só pra ela Mano do céu Muito top Vamos ver, vamos ver É, claro, claro que ela não ia funcionar aqui, né, galera Ela só funciona na grama Então, eu vou ter que ir lá pro campinho do PK-XD Pra testar essa chuteira Então, ó Se você acha que ela vai funcionar Já explode o like aí, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Porque partiu o campinho Pra testar a chuteira supersônica Olha só Já posso sentir que ela tá muito melhor Deixa eu ativar Não, não vou deixar fazer o gol Caraca! Olha pra isso Essa chuteira é muito boa Na grama ela funciona super bem Eu consegui tirar o chute da menina tranquilamente Não, na moral, cara Desse jeito, ninguém Ninguém mesmo vai ganhar de mim Mais no futebol do PK-XD Não tem como Ah, tá Só uma garota parada tirando foto Mas fora isso Ninguém vai ganhar de mim, cara Olha isso Eu não consigo nem controlar direito Ah, boa! Golaço do Kira Meu Deus, mano Tá top demais Tá top demais É tão rápido Que é até difícil de controlar a curva que a bola faz Por causa que ela faz muita curva Quando eu chuto ela Com essa chuteira Golaço do Kira Mais uma vez Mano Essa chuteira tem turbinas muito top Mano Sério, de verdade Ela é uma das melhores invenções da Killing Space Nos últimos meses Eu tô muito feliz com isso É por isso que eu vou usar ela agora, mano Pra zoar algum amigo meu Eu vou trollar alguém, mano Vou achar alguém lá no universo do PK-XD E vou chamar pro X1 no futebol E aí eu quero ver Se alguém vai conseguir jogar contra mim Com essa chuteira E você sabe que na trollagem é um capricho, né? Então bora lá achar o nosso alvo Galera, o Fidelis tá vindo aqui pro meu campinho, mano Ele já tá chegando Então eu desativei aqui a chuteira supersônica Eu desativei a turbina Pra ela não funcionar por enquanto Pra gente fazer no começo da trollagem A zoação com ele, né, galera? Então eu vou tentar deixar ele achar que ele é o bonzão primeiro Pra depois a gente trollar Como a gente sempre faz, né, galera? Então é só esperar ele entrar aqui dentro Eu já tô aqui, ó Treinando futebol Vou fingir que eu tô treinando um monte Tô treinando futebol Porque eu vou ganhar do Fidelis Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não entrou ainda Ah, e aí, Fidelis? Você chegou, mano? Ah, e aí, Kira? O que você manda, cara? Hoje vai ter jogo? Vai ter partida hoje? Sim! Eu quero desafiar você no futebol Um versus um Quer dizer, e a galera vai ficar Igual uns doidos aí Chutando a bola também Mas não tem problema, não O que vai estar valendo É que vai ser eu contra você E a galera obstáculo Tá, demorou, demorou Então é com obstáculos, beleza É, basicamente é com obstáculos Então, ó, é o seguinte, mano Vamos zerar os placares aí Vamos ver quem vai ganhar? Demorou, demorou Pra já te dar uma surra Vamos fazer assim, ó Cada partida é um gol Pra ficar mais rápido Então se você fizer um gol Já ganha Tá, demorou Fechou, então, mano Tá valendo, ó Tá valendo já Tá valendo, mano Tem que estar Jogador que é de ver Jogador de verdade Tem que estar preparado Ah, não Caraca Meu Deus do céu A bola vai cair lá pra cima Ah Eita, não, não, não Fui planeado Pessoal, me ajuda, galera Vocês tem que ser do meu time aqui, ó Me ajuda aqui Não, e aí a bola Não acredito Não, não, Fidelis Não, não, não 1x0 pro pai já 1x0 pro pai Não, mas pera aí, Fidelis Pera aí, não tá valendo, ó Você tá treinando sem mim, mano Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó Pra você Pra você, que iria Diretamente, ó Sim Você ousa fazer a comemoração Do meu ídolo Cristiano Ronaldo Contra mim mesmo Ah, tá É, isso aí Mano Eu não sei nem porque você tá tão animadinho Você ganhou só a primeira partida Tem muito jogo pela frente ainda, beleza? Ah, essa foi rápida Eu acho que foi rápida Vamos lá, vamos lá, galera Vamos fazer mais um Não, dessa vez eu não vou deixar Eu não vou deixar tão fácil assim, não Olha lá, olha lá Eu queria fazer o gol Vai fazer o gol Vai fazer o gol Vai fazer o gol Vai fazer o gol Um a um Tá vendo, Fidelis Tá vendo Você quis zoar muito Então ficou Oi, Bobião, Bobião Não Ah, tirei, tirei Tá vendo Ah, você quer ser roubadão Você quer roubar Então você vai ver Você vai ver, então Ligeira, ligeira, ligeira Sai, sai, bora Nunca, nunca Ai, não, droga Beleza Beleza Agora sim, agora sim Galera, galera Ai, travesinha Eu tô pedindo pro Fidelis fazer mais gol Quero que ele faça mais gols Vai, vai, vai Agora, agora Não, não, não Sai daí, sai daí Sai daí Tá tão animadinho por quê Tá tão animadinho por quê Tá dois a um só, filho Eu também fiz gol aquela hora E só vale o gol que eu e você faz Se as outras pessoas fizerem gol Não vale, mano Ah, demorou, então Dois a um aqui, ó Sim Tá bom, então Vamos fazer o seguinte Vamos até três Porque se eu fizer três Quem fizer três acaba Demorou, então Demorou Tá dois a um Tá dois a um, mano Beleza Eu vou ajeitar o placar aqui, ó Dois pro Fidelis E vou colocar aqui, ó Um pra mim E aí, agora já era, mano Agora vai Tira, dá a cabeçada aí Dá a cabeçada aí Como é que dá a cabeçada aqui, ó Pera aí, eu vou tentar aqui, ó Burra, Fidelis Valendo de novo, então, hein Valendo de novo Tá valendo, tá valendo Demorou Tá valendo, tá valendo, mó Zagueirão, Kira Não, ai Não Como é que você fez isso? Fatio demais Fatio demais Ah, não, mano Aqui, ó Três a um Não, mas Três a um Você tá roubando Roubando, cara Aqui é pura habilidade Ah, é? Você é o bonzão, então Ah, sem dúvida Olha só Vou fazer até um gol assim, ó Sim Pular assim, ó Vou fazer o gol Então vamos jogar de novo Vamos jogar de novo É... Agora valendo tudo ou nada Eu quero fazer uma aposta Demorou Pode apostar o que você quiser Tá, o jogo tá três a um, né Eu não consigo mais te alcançar Mas olha Se eu fizer um gol Eu ganho E se você fizer um gol Você ganha O que você acha? Ah, então Eu vou ter que fazer Quatro a um E você? Não, mano Você vai ter que fazer Quatro a dois E você vai ganhar? Não, ó Mas a gente vai colocar uma aposta Se você fizer o quatro a um Você ganha Eu te dou mil gemas Hum, ficou interessante, hein Eu já fiz três mesmo É, isso mesmo Só que se eu fizer o quatro a dois Quer dizer Melhor Se eu empatar Fidelis Se eu empatar Você vai ter que Você vai ter que torcer pra Argentina Pra Argentina, cara Como assim, velho? É, você vai ter que se mexer todo de argentino Cantar música da Argentina E no próximo jogo da seleção da Argentina Você vai ter que torcer pra eles Meu Deus do céu Isso é pior Isso é pior do que bater o dedinho midinho Na quina da mesa, cara Mas você Mas vai Eu tenho que fazer três gols deles Você só precisa fazer um Ah Tá legal Tá legal, então Beleza Tá, então Deixa eu aí me concentrar um pouco Porque a minha missão vai ser difícil, hein Ah, beleza Tá, galera Agora é hora de ativar a chuteira supersônica Deixa eu vir ativar aqui Pronto, Fidelis Eu tô pronto, mano Beleza, então Fechou Tá Quatro a um no placar E Tá valendo, mano Tá valendo É, agora sim Tá Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Três gols Três gols É só o que eu preciso Vamos lá pro primeiro Ah, meu Deus É, Brasil É, Brasil O que que é isso? O que que é isso? É, o que é isso o quê? O que que é isso aqui, ó A bola tá se movendo Você usou feitiço nesse negócio aqui, ó Que feitiço, Fidelis Opa, boa Deu uma bela cabeçada Deu uma bela cabeçada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bolinha Eita, nossa A bola caiu lá pra cima Fidelis Tá chutando forte, hein, mano O que que é isso? O que que é isso, cara? O que? O que que foi? Você tá roubando Você tá roubando, velho Como assim roubando? Tá maluco, Fidelis? Olha que velocidade é essa? A bola até tá bugada, velho Que isso? Ô, na trave Na trave de novo Como assim? Você tá com muita sorte, mano Eu não tô chegando nem na bola, cara Ah Agora bugar a bola Agora bugar a bola Opa Eita, nossa A menininha tirou A menininha tirou Ô, você tá Você tá falando pra galera te ajudar, Fidelis Isso não vale É, a galera tem que me ajudar mesmo Me ajuda, galera Me ajuda, galera A bola tá enfeitiçada Tá enfeitiçada Como assim enfeitiçada? Não tem nada de enfeitiçada, não Ah, que Você que tá O que que a bola tá Não, não, não Ah, não, não acredito Vai, vai, vai Tira, tira Tô Quatro a dois Quatro a dois É mais um, é mais um, é mais um Quatro a três Vai mais um, vai mais um, vai mais um Vai mais um, vai mais um, vai mais um Não, ninguém tira Falta só mais um Falta só mais um Já foi dois gols, Fidelis Você vai torcer pra Argentina Vai torcer pros irmãos Você tá roubando Você tá roubando Como assim roubando? Que roubando, mano Como assim muito rápido? É que eu treino muito É agora É agora Vai torcer pra Argentina Araratrave Ai, ai, não Vou torcer pra ninguém, não Vai sim Vai sim Vai sim Porque o gol vem O gol vem E agora, Fidelis Sim Ó, na sua frente Na sua frente Sim Mais uma vez Sim Mano, você tá roubando, cara E roubando o que, mano? O que você tá falando? Ai, aquela velocidade E aquele chute Fidelis Trato é trato Pode se vestir de argentino Eu não sei do que você está falando, mano Vai, pode colocar a roupinha Ó, o cara aí tá do seu lado aí Com a camisa da Argentina Vai Pode se juntar a ele Hum, meu Deus do céu Mas tá coisa chata, velho Agora, galera Enquanto o Fidelis Coloca a roupa da Argentina Vocês podem o like Porque essa chuteira Super Sonic Ela é muito top Ninguém vai mais ganhar Do futebol de mim De jeito nenhum E o placar ficou 4 a 3 Pra mim Não, não 4 não 4 a 4, né? Porque tava Não, ele não fez gol Ficou 4 a 3 pra mim Caraca, mano Até me perdi Mas, enfim Olha o Fidelis Argentino Agora dancinha aí Canto da torcida argentina Fidelis Eu vou ter que tirar foto Eu vou ter que tirar selfie Essa aqui tem que ir pra une, Fidelão Cola aqui Cola aqui do lado Cola aqui do lado Não compreendo Com os irmãos Venga, meu amigo Venga cá Venga cá, meu amigo Argentino Argentino Não, pera aí Pelo que não Não saiu Um pouquinho mais pra cá Isso, isso Mais para trás Mais para trás Ok Pronto Prontito Com o meu amigo Fidelis Que Perdeu Para a chuteira Supersônica É nóis, galera Valeu Tamo junto Ele nem percebeu ainda Tamo junto E Falou E aí Vadim É nóis, galera